Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e a Ferrari teve um desempenho, no mínimo, ridículo no Grande Prêmio da Bélgica. Não só a equipe Ferrari, mas as equipes com motor Ferrari também não se saíram bem e vamos conversar sobre isso agora. Antes de aprofundar, eu quero apenas agradecer os nossos apoiadores que estão lá no Apoia-se com R$ 5,00 por mês recebendo uma revista digital todo o Grande Prêmio e que em Monza terá pelo menos mais um dado lá interessante acerca das pole positions. Então, se você tem interesse, assina e se você quer manter a sua assinatura, é só confirmar lá no Apoia-se, beleza? Voltando à nossa realidade da corrida do Grande Prêmio da Bélgica, esse primeiro bloco eu quero falar da Ferrari e dos motores Ferrari. Nós tivemos um sério problema no que diz respeito ao ritmo, porque a princípio no Q2, a Ferrari passando para o Q2, parece que até daria um caldo para a corrida, mas na verdade o desempenho foi horroroso durante toda a corrida, sendo alvo fácil para motores Honda, Renault, Mercedes, enfim, para todo mundo. Teve um momento até que a Ferrari foi ultrapassada pela Alfa Romeo, só para você ter uma ideia da situação da equipe Ferrari na corrida. Logo na largada, quando Charles Leclerc conseguiu pular para a oitava posição, ele foi engolido pelos seus adversários em seguida, porque não conseguia ter velocidade reta. O problema da Ferrari é sim, o todo, o pacote da Ferrari é ruim, o carro não é lá essas coisas, mas o motor é realmente onde pega o principal ponto. Acompanhando o live time da corrida, pude perceber que o segundo setor da Ferrari era horroroso, e no melhor momento da corrida da equipe, eles foram cerca de um segundo mais lentos que a Mercedes de Lewis Hamilton, e em outros momentos, um segundo e meio, dois segundos mais lentos. O segundo setor da Ferrari era realmente muito fraco, é onde precisa de downforce, precisa de um carro que faz curva rápido, bem, responde bem, não sai tanto da mão do piloto. E no primeiro e no terceiro setores, obviamente pela falta de potência, o carro também deixava muito a desejar. Tenho que ressaltar que teve uma ultrapassagem do Gasly em cima do Vettel, que ele chegou a 340 por hora, enquanto o Vettel estava a 317. Se você desconsiderar o DRS, o Gasly faria a ultrapassagem ali pegando o vácuo a uns 330, e o Vettel a apenas 317 por hora. É uma diferença muito grande, até mesmo para quem está com o DRS ativo. Então a Ferrari tem um problema seríssimo nesse ponto de velocidade final. O desempenho foi humilhante, e para não dizer que o carro era bom em termos de curvas, como eu disse há pouco, no segundo setor, também teve um desempenho muito aquém do esperado, e realmente é triste, até como o Toto Wolff mesmo classificou, é triste ver uma das maiores equipes da história, assim como a Williams, por exemplo, lá embaixo ao invés de estar brigando lá em cima. Era para equipes como McLaren, Ferrari, Williams estarem lá em cima brigando com o Red Bull e Mercedes. Também devo dizer que o pessoal da estratégia da Ferrari é uma coisa de louco. A multa recisória no contrato do estrategista deve ser de bilhões de euros, porque não faz sentido a Ferrari não reformular o seu corpo de estratégia. Muitas vezes não sabem o que fazem, decidem coisas de última hora, às vezes os próprios pilotos têm que ficar falando da estratégia, o Vettel tem feito isso com uma certa regularidade. Então realmente chama atenção a bagunça que é a Ferrari nessa gestão binoto, vamos assim dizer. É claro que a culpa não é só do binoto, porque a equipe já vem num período muito ruim em termos de organização há anos, mas essa gestão do binoto desde 2019 está uma coisa horrorosa. O pesadelo da Ferrari está apenas começando, Monza está vindo aí, e como se não bastasse, no grande prêmio seguinte, que vai ser na casa da Ferrari, em Mugelo, ou Mugello, enfim, Lewis Hamilton pode igualar Michael Schumacher em sua estatística de vitórias. Portanto, a Ferrari pode ser duplamente, digamos, abatida no grande prêmio em Mugelo, e eu diria que em Monza tem grandes chances de um vexame ainda maior. Do 12º ao 17º, só o Latifi não tinha motor Ferrari, vale lembrar que até o 17º foram os que completaram a corrida, ou seja, os últimos colocados eram compostos por motor Ferrari, o que é assustador. De resto, foi uma corrida bem parada, a Ferrari foi sendo engolida pelos adversários, não conseguiu muita coisa, o Vettel até ultrapassou, foi o Vettel Leclerc que ultrapassou uma raça, mas sem grande destaque. A corrida da Ferrari foi bem apagada, bem humilhante, e realmente a gente espera mais do mesmo em Monza. Você que é torcedor da Ferrari deve estar bem triste e até mesmo irritado com a equipe. Eu te entendo, eu fico assim com o São Paulo, né, jogou agora há pouco, e eu também estava passando raiva, mas você que é torcedor da Ferrari não tem uma perspectiva de melhora, pelo menos até o início de 2022. Então, realmente, meu amigo, boa sorte pra você e cuide da sua saúde. De resto, eu quero apenas pedir pra você deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho. A gente faz análise de corridas, também fazemos aqui debates, notícias, você pode ficar atento aqui no Ressaca Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou! Ressaca Fórmula 1